Dois na marcação. Ih, rapaz, rapaz, rapaz. O Júnior Alonso, o zagueirão Júnior Alonso atropelou o câmera. O câmera e a câmera, né? É porque os nossos câmeras também estão bem preparados, né? Porque aguentar o tranco do Júnior Alonso, ele estava de olho na bola, ó. Rapaz, ó. Mais um equipamento para o almoxarifado. Olha a imagem, ó. Aí você vai ter a câmera do cinegrafista que foi atropelado.